Olá pessoal, eu sou o Andriele Ribeiro e estou de volta depois de um tempinho meio sumido aí com mais um vídeo sobre gerenciamento de projetos, sobre certificação PMP, sobre PMBOK e sobre a correlação que essas coisas têm com o dia a dia de um gerente de projetos. Eu gosto sempre de trabalhar nessa junção do PMBOK, dos exames PMP e CAPM e a vida cotidiana de um gerente de projetos. Eu tive sumido durante muito tempo, porque eu estava ocupado com a segunda turma do curso Fórmula da Certificação PMP, eu ministro duas turmas desse curso por ano, mas é um curso muito legal que sempre me traz muita inspiração, inclusive para gravar novos vídeos, inclusive esse que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. E o assunto que eu quero tratar hoje tem a ver com a parte de recursos humanos do PMBOK, mais especificamente sobre as teorias de motivação. Na verdade, nem todas essas teorias estão descritas dentro do PMBOK, eu diria que até tem mais relação com o exame PMP do que propriamente com o PMBOK, quer dizer, é um assunto que é muito presente dentro do exame, mas é pouco tratado dentro da sua principal referência que é o PMBOK. Mas é um assunto muito importante, da mais alta relevância, dado que gerente de projeto, em muitas situações, eles não têm uma ascensão direta sobre a sua equipe, digamos, sobre os seus subordinados. Nem sempre ele é chefe direto das pessoas que ele coordena, e isso acaba trazendo uma certa dificuldade, em especial nas estruturas matriciais fracas, em que o poder dos gerentes funcionais é muito grande. O gerente de projetos precisa de algo para conseguir motivar os seus funcionários e algo diferente de dinheiro, porque muitas vezes também ele não tem condição de mexer no salário, na remuneração daquelas pessoas. E aí as teorias de motivação acabam sendo muito importantes e às vezes as pessoas não fazem esse link, é justamente a respeito disso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Existem várias teorias que foram realizadas. Esse assunto não tem a ver só com gerenciamento de projetos, tem a ver com gestão de modo geral. Então, tipicamente, são pessoas que pesquisam em recursos humanos e teoria das organizações que fazem esse tipo de pesquisa. Existe a teoria XY de MacGregor, existe a pirâmide de Maslow. Mas hoje eu queria falar mais especificamente sobre a teoria de Esberg, que trata dos fatores higiênicos e dos fatores motivacionais. E eu queria fazer um paralelo desse modelo aí de Esberg com um livro muito interessante que eu li há algum tempo atrás. É um livro, ele não é antigo, também não é novício, mas eu diria que ele está mais ou menos na vanguarda. Ele traz resultados de pesquisas mais modernas, inclusive, do que as do próprio Esberg. E eu queria tratar desse assunto também, porque, tipicamente, as pessoas, muitas vezes elas duvidam, digamos. Eu percebo nas minhas aulas e nos contatos que eu tenho em empresas, em consultoria, de modo geral, que quando a gente fala que dinheiro não é o principal fator motivador de uma determinada pessoa, o pessoal acaba ficando um pouco desconfiado. E, basicamente, de certa forma, é isso que essa teoria fala. Então, eu vou primeiro falar do modelo e depois eu vou contextualizar junto a esse livro aí do Daniel Pink, chamado Drive ou Motivação 3.0. São os nomes em inglês e em português. Mas vamos lá, vamos falar primeiro do que diz essa teoria, né? O Esberg diz que existem dois tipos de fatores, os higiênicos e os motivacionais. Os fatores higiênicos, eles são, digamos, pré-requisito para que haja motivação. Sem eles, não dá para alguém se motivar a fazer um trabalho minimamente decente. Por outro lado, você aumentar demais esses fatores não vai gerar um aumento também na produtividade, um aumento na qualidade, um aumento na motivação, de fato, das pessoas. Então, o fator exigiênico são o próprio salário, que é o dinheiro que a gente estava falando agora há pouco, a segurança que a pessoa precisa ter na execução das suas atividades, que atividade, por exemplo, seria uma atividade menos segura. Atividade de policiais, por exemplo, atividade de pessoas que trabalham em indústrias em que há um risco iminente de vida ou de dano a sua integridade física. E também condições mínimas de trabalho, né? Condições, inclusive, físicas mínimas de trabalho. Então, esses fatores não podem faltar. Mas, digamos, você investir demais neles também, acima de um determinado patamar, acaba que vai ser meio que um dinheiro jogado fora, tá? Por outro lado, existem os fatores motivacionais. E esses, sim, eles conseguem, digamos, fazer com que a pessoa dê o seu máximo, dê o seu melhor. Ela se sinta realmente motivada para realmente trazer resultados cada vez mais positivos para o projeto e para as organizações. Então, entre eles, a gente pode destacar a autonomia, quer dizer, a pessoa ter autonomia na execução do seu trabalho, crescimento profissional e também a autorealização. E quando eu cito isso, é curioso, porque muita gente faz até brincadeira, eu percebo nas minhas aulas, falam assim, pô, mas isso aí é muito bonito na teoria, mas eu quero a minha parte em dinheiro. Isso aí é conversa, justamente, dos recursos humanos, da área de RH da empresa, para pagar mal o funcionário, aí vem com esse papinho de que tem que motivar de outras formas, a gente só se motiva com o dinheiro. Eu até entendo, né? Obviamente, né, gente, dinheiro é importante também. Mas por que a teoria prega isso? Porque todo mundo precisa de uma quantidade X de dinheiro para se sentir bem, para se sentir feliz, para ter as suas necessidades e a da sua família atendidas num nível razoável. A partir dali, acaba, você já deve ter percebido isso no dia a dia, a gente acaba se acostumando com o nível de renda que a gente tem. Então, se você tem hoje um nível de renda de 10 mil reais e você passa para 20, daqui a pouco você já se acostumou com esses 20 mil. Isso não é nada do outro mundo para você, quer dizer, isso não te motiva mais. Você precisa de passar para um novo patamar, que é 30 mil. Você vai chegar em 30 mil, você vai se acostumar com os 30 mil. Seu nível de consumo, muitas vezes, chega também nesse patamar e você quer 40, 50, ou seja, dinheiro, ele não serve para você utilizar como fator principal de motivação para a sua equipe, porque ele é igual a uma droga. Você sempre vai querer mais e nunca vai ser suficiente. E foi interessante, quer dizer, eu já vinha estudando isso já há algum tempo e eu concordo com essas afirmações, essas afirmações, nessa teoria de Esberg, desse livro que eu vou apresentar agora. E aí foi muito interessante quando eu tive a oportunidade de ler esse livro. Aqui estão as versões em inglês e em português. Em inglês ele se chama Drive, em português Motivação 3.0. Eu até cheguei a ler a versão em inglês porque ele tinha para o Kindle a versão eletrônica, em português eu pelo menos não encontrei, desse autor chamado Daniel Pink. E ele testou essas coisas que eu acabei de comentar com vocês aqui na prática. Na verdade não ele, ele relata no livro dele as pesquisas de outras pessoas, de outros pesquisadores. Em especial ele ressalta duas pesquisas, uma foi feita no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, aquele importante centro universitário americano. E a pesquisa que ele fez foi o seguinte, ele deu algumas tarefas para que grupos de pessoas fizessem. Tarefas mecânicas e tarefas que necessitavam de algumas habilidades cognitivas, quer dizer, de raciocínio, de criatividade, esse tipo de coisa. E ele também estava premiando as pessoas, os pesquisadores premiavam os participantes dessa pesquisa de acordo com os resultados que eles obtinham na execução dessas tarefas. Então ele tinha um nível de remuneração baixo, médio e alto de acordo com o desempenho. E o que eles perceberam nessa pesquisa é que se as tarefas eram puramente mecânicas, trazendo para a nossa vida de um profissional do dia a dia, talvez uma tarefa mecânica que todo mundo sabe o que é, seria, por exemplo, a tarefa de um caixa de supermercado. Aquilo ali é algorítmico, é um passo a passo. Você vai pegar o produto, vai passar na máquina registradora, no fim das contas vai estar o valor a ser pago, você vai passar o cartão de crédito e está resolvido. Isso é uma tarefa puramente mecânica, não necessita de nada cognitivo. Ou muito pouco de habilidade cognitiva. Se a tarefa era desta natureza, o que acontecia é que o dinheiro servia como motivador. Quer dizer, quanto mais bem remunerado, melhor a pessoa desempenhava. Agora, quando a atividade necessitava de algum nível de raciocínio, criatividade, de cognição um pouco mais avançado, na verdade o dinheiro não interferia. Às vezes ele até acontecia de piorar os resultados, curiosamente. E aí eles acharam esse resultado estranho e replicaram a mesma pesquisa. Eles falaram que a quantidade de dinheiro que o pessoal estava dando para as pessoas era em torno de 50, 60 dólares. Eles falaram, pô, mas de repente isso para um estudante do MIT não é nada muito significativo. Vamos para um lugar onde esse dinheiro realmente vale. Foram para o interior da Índia. E lá no interior da Índia, apesar disso parecer pouco dinheiro, isso muitas vezes era o equivalente a duas semanas, um mês ou até dois meses de trabalho do pessoal de lá. E eles replicaram o experimento e exatamente os mesmos resultados aconteceram. Se a tarefa era puramente mecânica, o dinheiro funcionava. Se a tarefa precisava de algo mais cognitivo, de uma habilidade mais cognitiva, o dinheiro não funcionava e nesse caso também ficou claro que ele piorava o resultado daquelas tarefas que eram executadas. Onde que eu quero chegar com isso? Gente, trazendo para o nosso mundo. Se você trabalha em projetos, é bem provável que boa parte das pessoas com as quais você trabalha executem tarefas que exigem sim um nível alto de habilidade cognitiva. Se você trabalha com programadores que desenvolvem software, por exemplo, é uma atividade altamente cognitiva. Se você trabalha com engenheiros também, em qualquer outra área, engenharia civil, mecânica ou elétrica, esse pessoal também vai precisar de se utilizar de altas habilidades cognitivas. Ou seja, é bem provável que o dinheiro ele vá ter um papel muito parecido com o que aconteceu nessas pesquisas. Ele não vai, no longo prazo, conseguir motivar de fato os seus funcionários. E isso abre espaço para um ponto importante. Quer dizer, outras coisas podem ser utilizadas para essa motivação. Nesse livro, no Drive, o Daniel Pink cita três coisas que são muito parecidas com o que a gente viu ali nos fatores motivacionais lá da teoria de Esberg. Ele fala que o que motiva realmente as pessoas são as três coisas. São a autonomia, a maestria, que ele chama de mastery, que é a capacidade da pessoa melhorar o seu rendimento numa determinada atividade. Quer dizer, se você, por exemplo, toca violão na sua casa sozinho em fins de semana, você, pô, por que você faz isso? Porque você quer ficar melhor no violão. De repente você já é casado, você não quer conquistar ninguém, você não vai ganhar dinheiro com isso, mas você quer ficar melhor, porque você quer melhorar a sua maestria no exercício aí de tocar o violão. E a terceira coisa que ele citou como sendo um fator motivacional importante é o propósito. E até no propósito, o livro cita o exemplo de duas empresas muito conhecidas, que são o Skype. Na verdade, agora eu não me lembro se foi o livro ou se foi uma entrevista, uma palestra que eu vi com o Daniel Pink, mas ele cita o Skype e a própria Apple. Quer dizer, essas empresas, elas não estão simplesmente desenvolvendo produtos, elas trazem um propósito para os seus funcionários. No caso do Skype, é produzir uma tecnologia que é completamente disruptiva, quer dizer, que é mudar a forma como as pessoas se comunicam, saindo do telefone e indo para uma tecnologia muito mais barata, às vezes até de graça, acessível a todo mundo. É esse sonho que motiva as pessoas. No caso da Apple, é transformar o que seria o objeto simples de consumo, como computadores e telefones, em objetos de desejo, né, absolutamente bem desenhados e tipo um sonho de consumo, né, de boa parte aí da população mundial. Quer dizer, há um propósito por trás. No caso da maestria, né, ele cita também a atividade das pessoas que trabalham desenvolvendo softwares gratuitos. Quer dizer, eles não ganham absolutamente nada com isso. As pessoas por trás do Linux, que é um sistema operacional extremamente utilizado no mundo corporativo, pessoas que trabalharam em cima do Apache também, que é um servidor web muito usado, e Wikipedia, né, que é aquela enciclopédia em que as pessoas, pelo simples fato de poder estar se desenvolvendo e, de certa forma, sendo reconhecidos pela comunidade, né, eles se motivam a fazer aquilo. E voltando um pouquinho na questão da autonomia, o livro cita um exemplo de uma outra companhia, uma companhia de software, mas é muito similar até ao Google, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar a respeito de uma política, eu não sei se ela existe ainda hoje, mas já existiu durante muito tempo em que seus funcionários tinham 20% do seu tempo para trabalhar no que eles quisessem, né, trabalhar em qualquer projeto que eles quisessem e que eles achassem que fosse interessante para a humanidade de modo geral. Eles tinham autonomia para trabalhar naquilo que eles acreditavam. E aí, a provocação que eu faço aqui para você, que é o gerente de projeto, é o seguinte, será que você não tem condições, né, de diante desses três pilares aí, esquecendo um pouquinho de dinheiro, de conseguir motivar as pessoas que trabalham com você, os seus liderados, as pessoas que fazem parte da sua equipe, pense que esse é um fator muito importante de sucesso para o seu projeto. E eu me deparo a todo tempo, né, sejam com alunos ou com clientes de consultoria, conversando com pessoas aí nos congressos, às vezes reclamando, né, ou mesmo nas suas empresas, de que é impossível motivar porque as pessoas só se motivam com dinheiro e ele não tem condição, ele ou ela, de mexer no salário das pessoas da sua equipe. Pense nisso. Há formas, sim, e de repente até deixe um comentário debaixo desse vídeo sobre como você acha que pode utilizar esses três pilares aí para aumentar a motivação da sua equipe. Agradeço por ter me ouvido até aqui, fique ligado, eu vou estar em breve, muito em breve, disponibilizando novos vídeos aí para vocês. Um grande abraço e até mais.